Quando te vi Que você é maravilhosa, especial de verdade Linda mulher, toda cheirosa Como meu anjo, minha celebridade Vou te amar, a cama e no chuveiro Tira seu bebidão depois Beija seu corpo inteiro A noite só nós dois Vou te amar, na cama e no chuveiro Adoro ser teu homem Beija seu corpo inteiro Matar a sua fome Meu amor Eu hoje tô daquele jeito danado Eu tô maluco, estou apaixonado Meu amor Ninguém ama você mais do que eu Vivo Quero Menina linda quer casar comigo Essa quero mandar especial pra minha esposa, Luciana Miranda E o contato para shows é 011-983-163825 Falar com Neto Produções Quando te vi Quando te vi Quando te vi Logo fiquei Maluco doido por você Não resisti Me aproximei Me aproximei E o desculpa é só pra te dizer Que você é maravilhosa Especial de verdade Linda mulher, toda cheirosa Como meu anjo Como meu anjo Minha celebridade Vou te amar, na cama e no chuveiro Tira seu baby doll depois Beijar seu corpo inteiro A noite só nós dois Eu vou te amar, na cama e no chuveiro Eu adoro ser teu homem Beijar seu corpo inteiro Batar a sua fome Meu amor Eu hoje tô daquele jeito Estranado Tô Eu tô maluco, estou apaixonado Meu amor Ninguém ama você mais do que eu Duvido Quer Menina linda Quer casar comigo Meu amigo Ronélio Alô, meu amigo JB Calçados Lá em Pedro II Professora Barilo Carmo Salles Alô, Juninho Play E sua esposa O nome dele é Mauro Gomes Pode ir Eu não impeço Sua viagem Vez em quando Dê notícias De você Leve tudo que quiser Só me deixe de dizer Minha vida está partindo com você E aí Não esqueça Que te amo Que te amo Por amor Te deixo ir Se quiser voltar um dia Eu estarei Eu estarei Aqui Em minha frente Em minha frente Não se importe Eu não ligo Sei fingir Sei fingir Seus carinhos Não são meus E por isso E por isso Fico aqui Fico aqui Vou mentindo Pra mim mesmo Que esqueci Vai Não esqueça Não esqueça Que te amo Por amor Te deixo ir Se quiser voltar um dia Eu estarei Aqui E as lembranças Dos momentos Que vivemos Vou guardar Essas eu não deixarei Você levar E essas eu não deixarei Você levar Vambora É o rei da celeste do Brasil O nome dele é O Ítalo Souza, meu garoto E pode beber É o rei da celeste do Brasil Não passo mais naquela rua Depois que eu amei você A saudade me continua Mesmo assim eu não quero saber Do seu amor vagabundo Que só me fez sofrer Do seu amor vagabundo Que só me fez sofrer E aí Você fez de mim Tudo aquilo que quis Porém seu amor Me fez tão infeliz Quando eu amei você 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 Não passo mais naquela rua Depois que eu amei você A saudade em mim continua Mesmo assim eu não quero saber Do seu amor vagabundo Que só me fez sofrer Do seu amor vagabundo Que só me fez sofrer E aí? Você fez de mim Tudo aquilo que quis Porém seu amor Me fez tão infeliz Quando eu amei você Quando eu amei você Mais uma paixão Hashtag Chama que é Cabral E aí Me dê um segundo Me dê um minuto Uma hora é o bastante Pra te dizer o quanto eu te amo Mas tenho vergonha Ou será que é timidez Me dê outra chance Vou falar tudo de uma só vez Sais, 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 sais Nós dois a sós Vivendo distante De tudo que nos faz sofrer Sais, 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 sais Nós dois a sós Sorrindo bastante De tudo que nos faz sofrer Sucesso, Acácio Feria da Bahia É o mestre do Hila das Teclas Me dê um segundo Me dê um minuto Uma hora é o bastante Pra te dizer o quanto eu te amo Mas tenho vergonha Ou será que é timidez Ou será que é timidez Me dê outra chance Vou falar tudo de uma só vez Sais, 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 sais Nós dois a sós Vivendo bastante Vivendo bastante De tudo que nos faz sofrer Sais, 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 sais Nós dois a sós Sorrindo bastante De tudo que nos faz sofrer De tudo que nos faz sofrer Sais, 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 sais Eu te amo e nem sei o quanto Você não enxerga o meu pranto De amor Sais, 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 sais Nós dois a sós Vivemos distante De tudo que nos faz sofrer Sais, sais Nós dois a sós Sorrindo bastante De tudo que nos faz sofrer Bora! Aguenta, coração, vai! E aí? Deveria ter passado Álcool gel no peito E evitado o sentimento Que acabou comigo Tem gente que é Pior que vírus Quando ela me traiu Nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior E ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior Eu já peguei coisa pior E ainda chamei de amor Deveria ter passado Álcool gel no peito E evitado o sentimento Que acabou comigo Tem gente que é pior Tem gente que é pior que vírus Quando ela me traiu Eu fiquei de cama No boteco UTI Mais de uma semana Doente de amor Vivendo drama Com soro de 51 Com injeção de conhaque De noite De manhã De tarde Me curei Da judiação Que ela me fez O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior E ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior E ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior E ainda chamei de amor Mauro Romes na guitarra Eita coisa boa Chame a chama Aqui é cabra O rei da sereste do Brasil Meu parceiro Júnior Viana Meu raqueiro Boniforró Obrigado pela força, meu irmão Garçom apaga a luz da minha mesa Que é pra ninguém ver minha tristeza Eu vou beber e chorar Garçom não se preocupe com a despesa Se eu quebrar alguma coisa com certeza Eu vou pagar Pode anotar Mas não quero ouvir Esse som que tá tocando Vai lá pros anos 90 Pois é Zé Luciano Mas não quero ouvir Esse som que tá tocando Vai lá pros anos 90 Pois é Zé Luciano É o amor Que me faz sofrer É o amor Que me faz chorar Foi o amor Que me trouxe aqui pro bar Mauro Gomes é que tá Garçom apaga a luz da minha mesa Que é pra ninguém ver minha tristeza Eu vou beber e chorar Garçom não se preocupe com a despesa Se eu quebrar alguma coisa com certeza Eu vou pagar Pode anotar Mas não quero ouvir Esse som que tá tocando Vai lá pros anos 90 Pois é Zé Luciano Mas não quero ouvir Esse som que tá tocando Vai lá pros anos 90 Pois é Zé Luciano É o amor Que me faz sofrer É o amor Que me faz chorar Foi o amor Que me trouxe aqui pro bar É o amor Que me faz sofrer É o amor Que me faz chorar Foi o amor Que me trouxe aqui pro bar É o amor Que me faz sofrer Que me faz sofrer Quer que eu vá embora, eu vou Que eu fique sozinho, eu vi Sozinho faz tempo que estou Com ou sem você, eu vi A cama que era pra nós dois Só você está dormindo Já é sinal que acabou Continuar não faz sentido Antes de ir embora, você precisa ouvir Que eu nunca te traí, eu nunca te traí E pode até falar o que quiser de mim Mas nunca vai ouvir que um dia eu te traí Bora, Maurão! Coisa boa! Esposa do Cine Miranda Quer que eu vá embora, eu vou Que eu fique sozinho, eu vi Sozinho faz tempo que estou Com ou sem você, eu vi A cama que era pra nós dois Só você está dormindo Só você está dormindo Já é sinal que acabou Continuar não faz sentido Antes de ir embora, você precisa ouvir Que eu nunca te trair, eu nunca te trair Pode até falar o que quiser de mim Mas nunca vai ouvir que um dia eu te traí Antes de ir embora, você precisa ouvir Eu nunca te trair, eu nunca te traí E pode até falar o que quiser de mim Mas nunca vai ouvir que um dia eu te traí Que um dia eu te traí Sucesso meu parceiro Quando eu pagava conta Eu nem dava conta De tantos amigos Mas eu quebrei agora Todos caíram fora Liso, ninguém quer nada comigo Eu rasgava dinheiro Era farro o tempo inteiro Na putaria Uma dizia Uma dizia eu quero A outra eu já queria Eu raiava até raiar o dia Meu amigo veja a vida como é Tô quebrado e todo mundo deu um pé A mulherada sumiu Os amigos também Eu procuro e não vejo ninguém Agora tô rindo pra não chorar A situação tá de lascar Tô liso Mas eu preciso Agora um segredo revelar Tô cheio do dinheiro Mas o tempo inteiro Eu escondia pra ver o que acontecia Essa é a mais pura verdade Amigos por interesse Essa falsidade Por isso atenção Pra situação Que nessa canção Eu acabei de contar Na verdade Cada um vale o que tem Guardei o meu Agora tô é bem Vai, vai Essa aqui Essa história é real demais Quando eu pagava conta Eu nem dava conta De tantos amigos Mas eu quebrei agora Todos caíram fora Liso ninguém quer nada comigo Eu rasgava dinheiro Era farro o tempo inteiro Na putaria Uma dizia eu quero A outra eu já queria E nós raiava até raiar o dia Meu amigo Veja a vida como é Eu tô quebrado E todo mundo deu no pé A mulherada sumiu Os amigos também Eu procuro e não vejo ninguém Agora tô rindo Pra não chorar A situação tá de lascar Pegou o liso Mas eu preciso Agora o segredo revelar Tô cheio do dinheiro Mas o tempo inteiro Eu escondia pra ver o que acontecia Amigos por interesse É só falsidade Por isso atenção Pra situação E nessa canção Eu acabei de contar Na verdade Cada um vale o que tem Guardei o meu Agora tô é bem Vai Meu amigo Dial Paixão Irmão do saltoso Paulinho Paixão Aquele abraço Meu irmão Tamo junto Meu garoto Fala mais um aí Segue meu repertório Eita coisa boa Entra, não repara na bagunça A minha casa tá igual meu coração Fica à vontade Tudo é seu aqui Já pode ir deitando no colchão Sei que a gente se conhece pouco Mas o sentimento é muito Dá pra perceber Não ligue pra opinião dos outros Ninguém paga nossas contas Vai, vai, vai A minha cama de solteiro Cabe dois Então que tal a gente juntar as escovas Se tem problema a gente deixa pra depois Preocupa não que ser feliz é a nossa escolha Na minha cama de solteiro Cabe dois Então que tal a gente juntar as escovas Se tem problema a gente deixa pra depois Preocupa não que ser feliz é a nossa escolha E o contato para shows é 011-983-16-3825 Falar com o Neto Produções Entra, não repara na bagunça A minha casa tá igual meu coração Fica à vontade Tudo é seu aqui Você já pode ir deitando no colchão Sei que a gente se conhece pouco Mas o sentimento é muito Dá pra perceber Não ligue pra opinião dos outros Ninguém paga nossas contas Bora! Na minha cama de solteiro Cabe dois Então que tal a gente juntar as escovas Se tem problema a gente deixa pra depois Preocupa não que ser feliz é a nossa escolha A minha cama de solteiro Cabe dois Então que tal a gente juntar as escovas Se tem problema a gente deixa pra depois Preocupa não que ser feliz é a nossa escolha E essa é mais um de pé de balcão, menino E pode beber Correio da serécia no Brasil Escuta essa aí Quando chega a noite só Procuro lugar pra ir Pra me divertir Só encontro a solidão E um vazio forte no meu coração Vou andando pelas ruas Não há lugar nenhum Para ir E aí? Namorada eu não tenho Nenhum lugar pra ir Com ninguém Sou desconhecido Vivendo no mundo Dos esquecidos E aí? Sentado na calçada Tocando violão Na madrugada Sentado na calçada Tocando violão Na madrugada Bora, Neto Produções! Já amanheceu o dia Já amanheceu o dia Quando chega a noite só Procuro lugar pra ir Pra me divertir Só encontro a solidão E um vazio forte no meu coração Vou andando pelas ruas Não há lugar nenhum Para ir Namorada eu não tenho Nenhum lugar pra ir Com ninguém Sou desconhecido Vivendo no mundo Dos esquecidos Bora, Pop, Night! Sentado na calçada Tocando violão Na madrugada Sentado na calçada Tocando violão Na madrugada Já amanheceu o dia 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 Vou beber Vou beber Pra não lembrar Vou ficar de pé Na porta com tanta fé A esperar você Vou sair de bar em bar Procuro te encontrar Você não está O que é que eu vou fazer? Vou quebrar Tudo nessa casa Por desprezo A mulher que amo Vou embora Bebe mais Olha o que a mulher faz O homem apaixonado Quando bebe Bebe mais Bebe mais O homem apaixonado Quando bebe Bebe mais Alô meu amigo feijão E a galera de Poqueirão do Piauí Feijão e toda a sua família Vou beber Pra não lembrar Vou ficar de pé Na porta com tanta fé Pra esperar você Vou sair De bar em bar Procuro te encontrar Você não está O que é que eu vou fazer? E aí? Eu vou quebrar Tudo nessa casa Por desprezo A mulher que amo Vou embora Vou embora Bebo mais Olha só o que a mulher faz Um homem apaixonado Quando bebe Bebe mais Bebe mais Um homem apaixonado Quando bebe Bebe mais Bebe mais Bebe mais Bebe mais Bebe mais Como a taba do delivery Traiu eu Ela pediu comida e motoboy Também comeu Como a taba do delivery Aí doeu Ela pediu comida e motoboy Também comeu Mostra o ilha das teclas Cachaça é chave de ouro Pode acabar as novas Ela tá na casa dela e eu aqui Eu pensei pela hora Já deve tá indo dormir Ela tá naqueles dias Não pode sair A salódia dela vai me destruir Uma da manhã online Me mandou mensagem Disse amor A fome apertou Disse que tinha pedido Pelo aplicativo O que sobrou Deu pro entregador Com a taba do delivery Traiu eu Ela pediu comida e motoboy Também comeu Com a taba do delivery Aí doeu Ela pediu comida e motoboy Também comeu Com a taba do delivery Traiu eu Ela pediu comida e motoboy Também comeu Com a taba do delivery Ainda eu, ela pediu comigo e botou a voz também com o meu Ela tá na casa dela e eu aqui Eu pensei pela hora já deve tá indo dormir Ela tá naqueles dias, não pode sair A saudade dela vai me destruir Uma da manhã online me mandou mensagem Disse amor, a fome apertou Disse que tinha pedido pelo aplicativo E o que sobrou, deu pro entregador Com o motoboy do delivery, traiu eu Ela pediu comida e o motoboy também comeu Com o motoboy do delivery, aí do eu Ela pediu comida e o motoboy também comeu Com o motoboy do delivery, aí do eu Ela pediu comida e o motoboy também comeu Com o motoboy do delivery, aí do eu Ela pediu comida e o motoboy também comeu Chama aqui, cabral E é pra nós que uma cachaça, menino Se alguém lhe perguntar Se você me viu Meu amigo, diga que não Não quero que ninguém saiba Que você me encontrou Com uma garrafa na mão Por quê? Eu tô bebendo é por alguém Que por outro me trocou Com o primeiro otogueiro Na moto ele a levou E é por isso, meu amigo Que nessa situação que estou E é por isso, meu amigo Que nessa situação que estou Vai, para o William E o contato para shows É 011-983-16-3825 Falar com o Neto Produções Tanto que eu amava Tanto que eu amava ela Mas ela nunca me amou Com o primeiro motogueiro Na moto ela montou E é por isso, meu amigo Que nessa situação que estou E é por isso, meu amigo Que nessa situação que estou Que nessa situação que estou Vai, eu tô bebendo é por alguém Que por outro me trocou Com o primeiro motogueiro Na moto ela a levou E é por isso, meu amigo Que nessa situação que estou E é por isso, meu amigo Que nessa situação que estou Bora Cachaça, chá de nião Ivone Cabrasdoba É pra se apaixonar Você é minha luz Estrada, meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuma que molhou meu coração Sou tão dependente de você E aí Ei, meu céu Meu pão de mel Meu bem querer Ei, meu céu Meu pão de mel Meu bem querer E aí Ai, 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 ai Você é minha luz, estrada, meu caminho Sem você, sem andar sozinho Sou tão dependente de você Chuma que alimenta o fogo da paixão Chuma que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem meu céu, meu pão de mel Meu bem querer Vem meu céu, meu pão de mel Meu bem querer Ai, 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 ai Esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz Com o que cê tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chegue aos pés da nossa história E eu achei que ele fez O que cê tá me prometendo agora E ela tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá E ela tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora Sua foto não condiz Com o que cê tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chegue aos pés da nossa história E eu achei que ele fez O que cê tá me prometendo agora E ela tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá E ela tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá E no Instagram Cabral O rei da seresta E blusei no balcão Facialmente alcoolizado Descansei o meu coração Apoiava o concreto gelado Pedindo pro garçom completar Afogado do choro A saudade não quer mais parar Eu tô aqui implorando socorro Vem aqui me salvar No seu HB20 2015 Completão com ar condicionado e direção Perdoa esse homem triste Que te ama Me tira do balcão e leva pra sua cama No seu HB20 2015 Completão com ar condicionado e direção Não perdoa esse homem triste Que te ama Me tira do balcão e leva pra sua cama Me leva pra sua cama Vem aqui no balcão Facialmente alcoolizado Descansei o meu coração Apoiava o concreto gelado Pedindo pro garçom completar Afogado do choro A saudade não quer mais parar Eu tô aqui implorando socorro Vem aqui me salvar No seu HB20 2015 Completão com ar condicionado e direção Perdoa esse homem triste Que te ama Me tira do balcão e leva pra sua cama No seu HB20 2015 Completão com ar condicionado e direção Perdoa esse homem triste Que te ama Me tira do balcão e leva pra sua cama Me leva pra sua cama Sucesso, tio E o contato para shows é 011-983-16-3825 Falar com Neto Produções Sua ausência tá fazendo mais estrago Que a sua traição Lê, 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 lê Minha cama dobrou de tamanho Sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado Nesse quarto escuro Fiz saudade desse cheiro De cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpa tudo Vai! Oh, Rita, volta a desgramada Volta, Rita, que eu perdoa a pagada Oh, Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu retiro a queixa Oh, Rita, volta a desgramada Volta, Rita, que eu perdoa a pagada Oh, Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu retiro a queixa Sua ausência tá fazendo mais estrago Que a sua traição Lê, 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 lê Minha cama dobrou de tamanho Sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado Nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro De cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpa tudo Vai! Oh, Rita, volta a desgramada Volta, Rita, que eu perdoa a pagada Oh, Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu retiro a queixa Oh, Rita, volta a desgramada Volta, Rita, que eu perdoa a pagada Oh, Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu retiro a queixa Bora! Hashtag cego rei E o repertório mais atualizado do Brasil Sucesso, meu parceiro Casumba Matos! Abre a porta do quarto Deixa eu entrar Essa briga, poupa É tempo perdido Os meus olhos sentem a pauta dos seres Sem você, meu mundo Já não faz sentido E aí? Por que será? Por que será? Por que será? Que a gente ama? Por que será? Por que será? Se acaba na cama É sempre assim Olha as flores que eu comprei O vestido lindo que eu trouxe O vestido lindo que eu trouxe Seu amor é muito raro Seu beijo é muito doce O relógio do meu peito Ele pode parar Olha as flores que eu comprei O vestido lindo que eu trouxe Seu amor é muito raro Seu beijo é muito doce Seu beijo é muito doce Seu amor é muito doce Seu amor é muito doce Por que será? Por que será? Por que será? Que a gente ama? Por que será? Por que será? Se acaba na cama É sempre assim Olha as flores que eu comprei, o vestido lindo que eu trouxe Seu amor é muito raro, seu beijo é muito doce O relógio do meu peito, ele pode parar Olha as flores que eu comprei, o vestido lindo que eu trouxe Seu amor é muito raro, seu beijo é muito doce O relógio do meu peito, ele pode parar Sem você Seu amor é muito doce Seu amor é muito doce